O protesto em Vitória da Conquista seguiu um movimento que aconteceu em outras cidades do país O ato teve início na Praça Guadalajara, no bairro Recreio Os manifestantes diziam que esta era uma mobilização contra a corrupção no sistema político do país A pauta nossa de hoje, em específico, vem acompanhando os movimentos que estão instalados em Brasília, São Paulo, basicamente Que são os movimentos Vem Pra Rua, Pátria Amada, Brasil Livre Todos eles, em consonância, decidiram fazer hoje, dia 16 de agosto, esse manifesto Eram faixas, cartazes, bandeiras e até a camisa da seleção foi utilizada para protestar Torcer pelo Brasil, né? Vamos fazer uma tentativa de fazer uma demonstração forte aos povos que estão no poder E acham que são donos do poder, não estão nos respeitando, agindo de forma totalmente absurda Não dá nem para compreender porque esse pessoal não para para pensar o que eles estão fazendo pelo país Embora a corrupção fosse a mais lembrada, muita gente estava protestando contra a presidente Dilma Rousseff Houve até pedido de afastamento da presidente, além de palavras de ordem contra o ex-presidente Lula O sistema político, na realidade, não se comporta de forma ideal e justa Mas, principalmente, pelo líder do sistema político, que é a presidência da república Temos que responsabilizar diretamente aos governantes Porque não é possível que o Brasil virou um arrastão levado pelos políticos que estão comandando o Brasil Os protestos em todo o país ocorrem justamente quando há uma grande reprovação ao governo Dilma Rousseff De acordo com a pesquisa do Instituto Datafolha, a rejeição é de 71% dos brasileiros O índice é o mais alto até então Parte dessas pessoas ouvidas na pesquisa ligam a presidente ao escândalo da Operação Lava Jato Até assinaturas foram colhidas para serem encaminhadas ao Ministério Público Pedindo maior rigor às punições dos envolvidos nesses escândalos e em outros crimes políticos Aumentar a pena, certo? Confiscar os bens que foram para a mão de terceiro, de laranjas Para facilitar ao máximo a punição dos corruptos, dos meliantes Depois de saírem da Praça Guadalajara, os manifestantes seguiram por algumas ruas de Vitória da Conquista Inicialmente, a Polícia Militar afirmou ter no ato cerca de 400 pessoas Mas em nota oficial, corrigiu para 1.500 Os organizadores do ato falaram em 3.000 manifestantes Mas em nota oficial, corrigiu para 3.000 manifestantes E a Polícia Militar afirmou ter no ato cerca de 400 pessoas E a Polícia Militar afirmou ter no ato cerca de 400 pessoas E a Polícia Militar afirmou ter no ato cerca de 400 pessoas